E, Lana, vai me dar o feedback. Fala as dúvidas aí, Lana. Uma dúvida do Johnny, pergunta, para onde é encaminhada a água gerada no final da cadeia e respirando? Beleza. Johnny? Johnny, a parada é a seguinte, para onde vai essa água? Está vendo meus suores correndo aqui agora pela minha testa? Isso aí é o menor dos problemas, né, Johnny? É o menor dos problemas. Essa água pode ser usada em N outras reações metabólicas. Não se esqueça que a água é o solvente universal. A água está em tudo quanto é lugar do corpo, está em todas as células. Então, a água é um resíduo? Sim. A gente chama até essa água de água endógena, de água metabólica. Se está faltando água no seu organismo, maravilha. Ela vai ser usada para repor outros processos que necessitem de água. Agora, se estiver em excesso, você vai urinar, você vai cuspir, você vai suar. Beleza? Alain, você perguntou se o oxigênio serve só como aceptor de H+, ou se sem ele o ciclo de Krebs para? As duas coisas, né? Repara, ele é o aceptor final de elétrons e H+, essa é a definição do papel do oxigênio na cadeia respiratória. Aceptor final de elétrons e H+, formando água e evitando a acidose da célula. Mas, sem o O2, você não tira, novamente, você não tira os hidrogênios do NAD e do FAD. E aí, sem o NAD livre e o FAD livre, o ciclo de Krebs para. Porque é importante o NAD oxidado e o FAD oxidado livres para retirarem os hidrogênios do ácido cítrico e de outros intermediários do ciclo de Krebs, como sucínico, fumárico, málico, até chegar no oxalacético. Então, o O2 é o último aceptor de elétron e hidrogênio e o O2, ele é importante para que toda a cadeia respiratória e o ciclo de Krebs possam funcionar. Por isso, que o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória são tidas como etapas aeróbicas da respiração. Beleza, Alana? Isso, Carolina, Carolina, boa dúvida. Pô, Adar, eu posso falar, então, que a cadeia respiratória ocorre no espaço intermembranas? Carolina, você, como aluna de específica, você já deve ter ouvido mil vezes que a cadeia respiratória ocorre nas cristas. Mas você está observando aqui que o espaço intermembranas também participam, tá? Também participam. Mas, na boa, se eu tivesse que escolher um local para ocorrer a cadeia respiratória, nas cristas, embora o espaço intermembranas seja importante, para que haja o acúmulo de H+, e para que esse H+, retornando via ATP sintase, maximize a produção de ATP na respiração. Então, se for para escolher, na hora de responder, fala que a cadeia respiratória, a fosforelação oxidativa, ocorre nas cristas mitocondriais. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, que senão a gente não vai matar todas, tá bom, gente? Então, vamos para a questão 2. Obrigado.